O super esportivo vai de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 4 segundos. Agora, como explicar que nesse evento o carrão tenha dividido as atenções com esses carrinhos? E não entenda carrinho como pejorativo não. O carro conceito tem apenas 2 metros e meio. É a necessidade influenciando a forma. Com cidades cada vez mais cheias, com trânsito caótico, os grandões acabam se tornando um problema. Daí os projetistas apostam em carros menores, que ocupam pouco espaço nas ruas, que cabem em qualquer vaga. E se a gente olhar bem, já estão quase cabendo num abraço. Por isso mesmo, com tamanhos diferentes, a briga de conceitos promete. Os dois são totalmente elétricos. Só que o esportivo tem apenas 2 lugares. Enquanto no Pequerruxo, acredite, cabem 4 pessoas. Meio apertado, tá certo? Mas cabe. Os bancos e até a direção parecem de uma motocicleta. E são dois motores que ficam nas rodas, pra economizar espaço. Daqui a pouco você não vai mais conseguir andar de carro nos grandes centros, cidades congestionadas como São Paulo. Você vai ter que mudar radicalmente a forma de ver o automóvel. Quem pensa o futuro dos automóveis não tem dúvida. Você pode até continuar desejando a supermáquina aí. Mas se vive em uma grande cidade, vai andar melhor num pequenino como esse.